Se a Seleção Brasileira fosse, por que você convocaria no lugar do Gabriel Jesus, que não é nem relacionado no Arsenal? Por que o Gabriel Jesus está junto com a Seleção Brasileira? Porque é da CBF, porque não é possível um centroavante, que em duas Copas do Mundo... Não, então, eu vou... Exatamente isso. Tá fora desse jogo agora. Não, mas ele não tá sendo convocado nem lá. É? Ele tá machucado. Cara, isso é uma vergonha. A Seleção Brasileira mostra que a Seleção Brasileira é de família. É familhazinha. Sabe familhazinha? A única família pra mim que deu certo foi a família escolar. Eu não posso desmerecer o Gabriel Jesus. Mas como jogador de Seleção, ele é medíocre. Ele não é centroavante. Como é que pode contratar, convocar uma Seleção que não é brasileira? É a Seleção da CBF. Você convoca o jogador machucado, ele não treina. Eu vi ontem. Desculpa, cara. Então, o futebol brasileiro é essa titica de galinha, velho. Convocar o Gabriel Jesus. Porque eu sou humanista. Não, porque a minha família está aqui. Cara, já tá fazendo familiazinha antes de ganhar nada. Eu trago um cara que tem duas Copas do Mundo. Ele fez um gol. Tem dez golzinhos amistosos. Sete gols eliminatórias. Tem dezenove gols com a camisa da Seleção. E 63 jogos. E eu trago ele pra pensar num jogo contingente. Mas peraí. O Pedro tem 33 gols. Sendo reserva a maioria dos jogos. É uma coisa impressionante. E isso me dá nojo. Me dá vergonha. Mas aí, vocês que fazem campeonato espanhol. Faz campeonato do Seleção do Pia. Nossa, olha o Gabriel Jesus fez um golaço. Um. Um gol. Pô, vocês estão brincando, cara. Eu tenho o Gabriel Jesus machucado. Joga na Premier League. É do Arsenal. É convocado. E duas Copas do Mundo. Não faz um gol. E eu convoco o cara. Cara, é muito insano isso. O CBS insiste numa convocação. Então, nos últimos jogos, ele foi nem relacionado. Não foi relacionado, não. Ele não foi relacionado. Tá fora do jogo contra a Colônia. Mas sabe que é isso aí? Já estão fazendo a familiazinha de Nis. Porque parece que o Diniz inventou o futebol brasileiro. Parece que hoje ele fez a marcação. Não, nada. Absolutamente nada. Isso é uma coisa que a gente respeita. As pessoas que estão lá com ele. É que a gente tem um corpo profissional da área médica e de fisiologia extremamente competente. O Gabriel, o grande lance que é o trabalho da minha vida inteira, não é uma preocupação nesse sentido com o Arsenal ou com a seleção. Minha preocupação é com o Gabriel. A gente trouxe ele pra cá por alguns motivos. Porque era importante pra ele. Ele foi um dos jogadores que, mesmo a gente fazendo uma partida abaixo na Uruguai, ele conseguiu ser positivo no jogo. Um jogo muito difícil. Mas ele conseguiu ali jogar bem, sustentar a posição e criar dificuldade. Às vezes até meio que de maneira individual contra o Uruguai. Ele é um jogador que eu confio. E ele estando aqui, pra ele não é um motivo de satisfação. Eu conversei com o Gabriel. Ele não veio aqui na orelhada. Ele falou, tô me sentindo bem, já tô fazendo determinadas coisas. E quando eu conversei com ele, tinha mais duas semanas ainda. Dez dias pelo menos no primeiro jogo e mais quinze pro segundo. Então a gente achou interessante arriscar trazer ele pra cá. Ele tá em boas condições. Nós estamos fazendo as coisas com muito critério. Assim que ele chegou, ele fez uma nova ressonância. A gente tá tratando ele com muito cuidado. Se ele tiver condição, ele vai estar à disposição contra a Argentina. Caso não tenha condição, pro Gabriel eu tenho certeza que foi muito importante ele vir pra cá. E voltará pro ar, senão melhor do que ele chegou aqui. Por quem entra no sistema? O sistema é esse. O sistema é sujo. O sistema é pra um Gabriel Jesus disputar duas Copas do Mundo? Quem que é o empresário do Gabriel Jesus? Cê sabe? Cê sabe? Não. Cê sabe? Ô, Ronaldo. Ou não é? É ou não é, Ronaldo? Ronaldo tem nome? É ou não é? Se eu tiver, se for mentira minha, é então. Mas será que o Ronaldo é junto ou não? Se não for, manda um memorando aqui pra eu falar, pra me desculpar. De Gabriel Jesus, que pra mim vai passar o Ronaldo. Com 15 gols em Copas do Mundo. O Gabriel Jesus em 3 Copas, ele só tem 21 anos, ele vai passar o Ronaldo. Ele vai ser o maior artilheiro de Copas do Mundo, vai ser o Gabriel Jesus. Vai fazer mais gols que o Neymar em Copas do Mundo. E não sei não, se não vai ser melhor que o Neymar, na minha opinião.